É, Pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, é, mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores, levá-los para trás das cenas, revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então isto quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. É, você teve uma boa ideia. My everything And the answer to All my dreams You're my son Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar Meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino vem nos chamar Até separados é preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo Vai seguir Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai sempre estar Vai estar Aqui Aqui Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui 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 Música I've got sunshine on a cloudy day When it's cold outside, I've got the mud to make Well, I guess you say what can make me feel this way My girl, talking about my girl I've got so much heart in the bees in the me I've got a sweeter song than a bird in the tree Well, I guess you say what can make me feel this way My girl, talking about my girl Hey, hey, hey I don't need no money For a jack of fame I've got all the riches, baby One man to claim Oh, yes, I do I guess you say what can make me feel this way My girl, talking about my girl I've got sunshine on a cloudy day With my girl I even got the mud to make With my girl She's all I can think about Talking about my girl Talking about, talking about my girl Oh, my girl